Tudo bem, gente? Meu nome é Frederico, eu sou publicitário e eu tenho uma pergunta pra vocês. Você sabe criar, transformar interessados em clientes? Eu separei uma propaganda em que a gente vai analisar o que o Burger King fez nessa campanha. Vamos lá! Caralho! Eu tô uma hora esperando essa p*** de fila! Ei! Ô óculos escuro, com a mãozinha no banco. Olha aqui. E aí, bonitão? E aí, menina do vestido rosa, tudo bom? Aí, me pega aí, não dou choque não. Oi, sou eu, sou eu. Oi. E aí? Ah, vocês estão na fila da costela até agora? Eles estão me esperando, aguardando pra entrar. Pô, mas demora tanto assim? Demora, demais. Então quer dizer que vocês gostam de uma costelinha, né? Ai, quem não gosta? Amo! Ah, então vem na minha hoje que vocês vão experimentar o novo BK Costela. Uuuuuh! Deve ser gostoso. É sério? É sério? Mas vocês tem que ir agora lá pro Burger King. Vai, levanta daí, vai, vai, corre! Beleza. Eu vou lá, então. Vai, 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 vai! Vai logo pro BK, vai! Por aqui, ó. Isso! Um, vai logo! Valeu a pena correr? Claro. Que gostinho de costela que ele tem. Pegou pesado. Bacon barbecue. Vamos trocar. Vamos trocar. Hum! Tem aninho rindo isso também. Nossa, BK Costela... Muito bom. Tô num relacionamento sério com isso aqui. Chegaram os dois novos sanduíches. BK Costela Barbecue Bacon e BK Costela Furiosa. Hum! Que gostinho de costela. Então, você vê que... Primeira coisa pra você transformar um interessado em dinheiro. É o quê? Você detectar quem é o público-alvo. Mostrou um cliente, que é o Outback, que tem o serviço demorado. Então, ele percebeu que o cara gosta de costela, só que ele não quer esperar tanto. Ele deu a oportunidade do público-alvo dele comer a costela de uma forma muito mais prática e rápida e ainda com uma experimentação de graça. E isso, em marketing, o pessoal chama de reciprocidade. Você entregar alguma coisa com o objetivo de fidelizar, de conquistar, de ter o primeiro contato. Então, ele entregou um produto gratuito pra, além de fazer a divulgação, começar o relacionamento com o cliente. Essa é uma técnica que você pode usar pro seu negócio pra começar e estabelecer o relacionamento com o cliente. Se você tem alguma dúvida ou quer outras dicas como essa, deixa uma mensagem aqui pra gente. Até a próxima, gente. Tudo de bom. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus